Eu sou o Chafirme Filho e esse é o Chá de Gestão, o espaço para compartilhar nos conhecimentos, habilidades e atitudes. E hoje o assunto é linha de crédito e endividamento empresarial. Para isso eu chamei uma amiga querida, professora, advogada, doutora em direito, inclusive com um doutorado sanduíche na Universidade de Bolonha, na Itália, um sonho de consumo, inclusive uma das universidades mais antigas do mundo, doutora Andressa Jarlete, seja bem-vinda ao Chá de Gestão, Andressa. Oi, Chafirme, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês e trabalhar um pouquinho desse tema que é tão importante, né? Exatamente, exatamente. Nós aqui desse outro lado, né, na área da consultoria, então a gente lida com muitos clientes, alguns nessa situação, mas antes disso, vamos só falar um pouquinho como começou essa sua jornada, não só no direito, mas principalmente nessa área específica do direito, com relação à questão de linha de crédito, endividamento, negociações, enfim, conta um pouquinho como começou essa área. Bom, na verdade, o meu estudo do direito, ele já foi quase que desde o início, assim, voltado para essa área bancária, né? Eu lembro que eu entrei na faculdade em 98, 99, eu comecei a fazer meu primeiro estágio, que foi no Procon, e eu lembro que nessa época eu já tinha no Procon uma série de processos, né? O Procon, ele fez uma ação grande, coletiva, para questionar o problema dos contratos que eram de leasing em dólar, né? Foi bem naquele período que teve a crise asiática, o dólar estourou, né? E aquilo já me chamou atenção. Daí eu saí do Procon, fui fazer estágio num escritório de advocacia, e era um dos primeiros escritórios do país que eram especializados nessa área aí de contratos bancários, né? E sempre trabalhei defendendo o consumidor, né? Quando eu digo consumidor, é tanto pessoa física como empresas, né? Que tem relações ali com o banco. E daí já comecei por essa parte prática mesmo, né? Estágio, depois advocacia, o meu TCC da graduação na faculdade já foi em contratos bancários, né? E depois eu fui para a parte acadêmica, daí fui fazer mestrado, doutorado na área, leciono, né? Eu ensino os advogados hoje a fazerem o que eu faço, né? Como você estudar um contrato bancário, como você identificar quais são as abusividades e, consequentemente, como que a gente pode orientar um cliente, né? Nas melhores estratégias aí de utilização do crédito e também recuperar, né? Quando você tem alguma cobrança indevida, resgatar isso para o cliente ou fazer uma defesa, né? Quando esse cliente precisa, né? De uma atuação aí do advogado para auxiliar, né? Então, eu sempre tive esse misto, né? Da atuação profissional com a parte de estudos e sempre nessa área. E até uma curiosidade, né? O meu irmão mais velho é bancário, né? Então, engraçado que eu estou de um lado e eu estou do outro, né? Mas é uma área que sempre me cativou. A briga em família. Sempre gostei muito. Você falou um negócio interessante em relação a direitos do consumidor, porque muita gente, talvez até a maioria, e é muito interessante que você tenha tomado nesse assunto, e a gente traga isso para cá também, porque quando se fala em direito do consumidor, a primeira coisa que a gente pensa é a pessoa física, que vai em uma loja, compra alguma coisa e, por algum motivo, precisa de uma ajuda jurídica por qualquer problema que tenha tido de atendimento, de entrega de produto, enfim, preços, etc. E a gente nunca liga o direito do consumidor como sendo a empresa também sendo um consumidor de algo. Nesse caso, seu caso específico, é um consumidor de serviços bancários. Mas o direito do consumidor, e é uma pergunta, tá? O direito do consumidor, ele chega a ser muito amplo. Ele vai atender aos dois lados, tanto a pessoa física, quanto também a pessoa jurídica em um mesmo nível. Seria mais ou menos assim? Isso. Na verdade, o nosso Código de Defesa do Consumidor, né? A legislação brasileira, nesse ponto, ela é considerada referência no mundo. A gente tem uma das leis mais avançadas e mais modernas de defesa do consumidor. E o nosso Código, ele adotou um conceito de consumidor que é diferente do que a gente tem em outros países, né? Então, por exemplo, quando você pega a legislação europeia, né? Pra eles, consumidor é só pessoa física. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele já começa, né? Lá no artigo segundo, quando ele traz a definição de quem é consumidor, é tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, que é destinatária final de um produto ou de um serviço. E quando surgiu o CDC, inclusive teve toda uma revolta aí dos bancos, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe uma possibilidade que não existia até então, que era de você discutir um contrato. E discutir que tem cláusulas que não são justas, que tem cobranças que são abusivas. Antes do CDC, isso não era possível, né? Então, quando surge o CDC lá em 90, começam a surgir muitos, muitos processos aí, discutindo, né? Os contratos bancários, até então, ninguém questionava, praticamente, e pedindo a revisão, né? De encargos, de cobranças com base no CDC. Os bancos tiveram uma revolta com relação a isso, chegaram a ajuizar um processo lá no Supremo Tribunal Federal, para tentar impedir a aplicação do CDC aos contratos bancários, e quando teve o julgamento disso lá no comicinho dos anos 2000, o Supremo Tribunal Federal, ele confirmou que se aplica o CDC aos contratos bancários, e inclusive a contratos de pequenas e médias empresas. Por quê? Quando a gente tem a pequena e média empresa, fazendo qualquer contratação junto ao banco, né? Esse pequeno e médio empresário, ele é muito vulnerável, né? O que que é ser vulnerável, né? Significa que você não tem poder de negociação, você não tá em pé de igualdade com o banco. Vou dar um exemplo. Quando você vai firmar um contrato bancário, você consegue escolher a tua taxa de juros? É uma cláusula, é meio que unilateral, né? É, você não consegue discutir o conteúdo do contrato, você vê um contrato por adesão, ou você assina daquele jeito que o banco tá te ofertando, ou você não tem acesso ao crédito, ou você não consegue nem abrir uma conta corrente naquele banco, né? Então, a gente sabe que as empresas, na verdade, elas não têm poder de negociação com os bancos, né? E por isso que elas são consideradas vulneráveis. E essa vulnerabilidade, essa fraqueza, essa fragilidade, né? É o que permite a aplicação do CDC nos contratos bancários. E aí a gente consegue trazer muitos resultados em termos de discussão, né? E de proteções mesmo pra essa pessoa que precisa de ajuda pra lidar com os bancos. Agora, a lei, ela é igual, tanto pra micro e pequenas empresas, como pra grandes empresas, enfim. Porém, é isso que você disse. O poder de negociação das micro e pequenas empresas, ele acaba sendo muito menor, até por grande parte das vezes. Falta de capital de giro, falta de uma comprovação daquilo que ela vai poder honrar com a tomada de crédito, por exemplo, diferentemente das grandes empresas que têm, né? Uma liquidez muito maior. Essa diferença de negociação, ela também entra no código de defesa do consumidor ou isso não? Isso é uma questão puramente comercial em que o banco, ele tem essa liberdade de dar crédito com juros menor pra uma empresa que demonstra um poder de liquidez e, consequentemente, de honrar aquela dívida, aquele empréstimo com mais facilidade do que a outra ou não? O Código de Defesa do Consumidor, ele coloca uma isonomia em tudo isso. Olha, eu diria que são duas questões, né? Pra gente debater em função disso que você trouxe, né? Primeiro, assim, pra uma grande, grande, grande empresa mesmo que tenha um poder de negociação com o banco, aí é mais difícil a gente aplicar o CDC, né? Porque eu tenho que partir daquela noção de que eu tenho uma das partes do contrato sendo muito mais forte do que a outra, né? Se for uma empresa muito grande, sei lá, uma S.A., uma multinacional, ali vai ter uma negociação, vai ser um contrato mais discutido, né? E aí fica muito mais difícil você conseguir aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor e possivelmente nem precise. É uma empresa que tem muito poder econômico, uma empresa grande, quando ela vai lidar com o banco, ela vai conseguir ter uma negociação melhor, né? Por isso que a gente consegue aplicar muito para pequeno e médio empresa. Para as grandes é mais difícil trazer essa discussão do CDC. Agora, uma outra questão é a questão da precificação dos contratos, né? E aí, um ponto, até, Chef, isso foi um dos temas que eu pesquisei no doutorado, que é assim, que é economia pura, na verdade, né? Existe toda uma teoria econômica aí no setor bancário que vem me dizer que as pessoas de menor renda e as pequenas empresas, como tem menos patrimônio, tem menos recursos, são clientes de maior risco. Se o contrato é de maior risco, né? Eu teria um risco maior de inadimplência, o banco aumenta a taxa de juros, né? Então, esse é o raciocínio que o setor financeiro joga aqui no Brasil. E aí, quando eu fui pro doutorado, até o tema que eu pesquisei, uma das questões era justamente isso. E assim, quando a gente vai fazer pesquisa sobre essa precificação dos contratos, a gente vê que não tem justificativa que comprove isso. Quando a gente pega, por exemplo, as experiências em microcrédito, né? Tanto para pessoas físicas de baixa renda, como para empresas pequenas, o volume de pagamento dessas operações de microcrédito, tanto pessoa física quanto empresa, é sempre maior do que o volume de pagamento das operações bancárias em geral. Então, assim, eu estou falando de pessoas de baixa renda, empresas de pequeno porte, que estão honrando os seus compromissos, né? Então, na verdade, o que a gente vê é uma desigualdade na precificação dos contratos, que acaba gerando outras desigualdades, né? Então, poxa, o cara que tem uma empresa imensa, com potencial gigantesco econômico, consegue um empréstimo com uma taxa de juros bem menor do que aquela pequena empresa que é quem mais precisa do acesso ao crédito para expandir a sua atividade, né? Para ter ali um capital de giro quando tem uma dificuldade de caixa, né? E isso acaba sendo um mecanismo que aumenta a desigualdade, inclusive nesse setor empresarial também, né? E é importante entender assim, existe uma prática de mercado, uma prática de mercado que é mais ou menos essa mesmo, né? As clientes de menor porte pagam mais juros. Só que isso é a prática, né? Dos grandes bancos. E aí é bem importante a gente saber que existem outros formatos de concessão de crédito em que o pequeno vai conseguir uma taxa menor. E tem uma diferença em cima disso ainda em relação à taxa menor para as grandes empresas e uma taxa maior para as maiores empresas. Seria mais justo se a taxa fosse a mesma, porém, para uma garantia do próprio banco, o volume do crédito ser menor para as empresas de pequeno porte? Ou também isso entra no código de defesa do consumidor porque não precisaria desse limite, lógico, tem de acordo com cada empresa um teto ali que você pode, que o banco vai poder ou vai conceder esse crédito. Esse limite, tá? Existe também esses dois, digamos, esses dois indicadores, tá? Um deles é a taxa de juros, desculpa, maior para empresas menores e além disso são volumes menores de crédito concedido. São essas duas linhas que a gente tem que considerar também, esses dois indicadores, a gente pode dizer assim? É, na verdade, assim, quando a gente trabalha com essa questão da precificação, eu diria que são dois fatores diferentes, tá? Que a gente tem que analisar principalmente. Primeiro é o tipo de contrato, né? Por que que tem contrato que a taxa de juros é maior e a taxa de juros é menor, né? Mais do que saber se é uma pequena, média ou grande empresa, é a modalidade de crédito, né? E isso é algo muito importante que muitos empresários não conhecem, né? Então, eu tenho que saber que para cada tipo de contrato que o banco vai te ofertar, para cada modalidade de crédito, eu tenho um preço diferente. Por exemplo, se eu vou fazer, se eu sou uma empresa, tá? Eu preciso, por exemplo, do empréstimo para trocar o maquinário da minha empresa. Eu posso buscar uma modalidade de crédito chamada cédula de crédito comercial. A cédula de crédito comercial, ela entra no que a gente chama de crédito direcionado. O que significa isso? Ele é criado por lei. Então, tem uma lei que estabelece esse tipo de contrato e quando a gente trabalha com esse tipo de contrato, nós temos subsídio de recursos públicos. Por isso que nesse tipo de contrato, as taxas de juros vão ser pequenininhas. Quando eu digo pequenininhas, assim, às vezes é 6% ao ano, 8% ao ano, né? Pequenas para padrões brasileiros, digamos assim, né? Baixas para padrões brasileiros. Exato, exato. Enquanto que uma empresa normal que vai pegar um empréstimo, a taxa é 2, 3% ao mês, muitas vezes, né? Então, isso é uma diferença. Quando eu tenho crédito direcionado, que aí entra, por exemplo, os financiamentos com apoio do BNDES, né? Agora, na crise, vem uma linha de crédito para ajudar as pequenas empresas a não quebrarem, que era o PRONAMP. A taxa de juros era 3, 4% ao ano. Essas linhas de crédito que são criadas por lei, eu tenho um controle maior dos juros. Diferente dessas linhas que são do crédito direcionado, nós temos o que se chama de taxas livres. E aí é onde cai esse ponto que você comentou. Aí é onde eu tenho mais diferença, sabe, de taxas para um cliente do que para o outro. Nesses contratos que são chamados taxas livres, né? São os contratos que não têm esse subsídio de recursos do governo. São contratos que não têm uma linha de crédito criada por lei, né? São os contratos de mercado mesmo. Daí entra cheque especial, aí entra capital de giro, desconto de títulos, né? Essas operações que são bem comuns aí no meio empresarial. Para essas operações, o parâmetro que a gente usa para controlar, né? Se eu tive uma cobrança muito alta ou não de encargos, não é um parâmetro fixado por lei. É a taxa média de mercado. E aí quando você apura essa média, é a média pelo bom de operações. A própria concorrência vai regular, né? Que a própria concorrência entre os bancos vai acabar regulando. Porém, ela vai regular para cima. A régua vai seguir para cima. É, se presume que tem uma concorrência entre os bancos, mas não tem. A gente tem cinco bancos no Brasil que tem 90% do mercado, né? Aí o que acontece? Mesmo que eu tenha lá uma grande empresa, por exemplo, que conseguiu um empréstimo com uma taxa pequenininha de menos de 1% ao mês, nessas taxas livres mesmo, né? A grande maioria das empresas são pequenas. Então, no volume de operações, as taxas sempre vão acabar sendo mais elevadas, né? Então, a média sempre vai ser elevada. E aí você fica nessa situação que é muito injusto, né? E a gente tem que entender que essa justificativa que os bancos dão, que os pequenos, né? Eles são clientes de maior risco, não tem comprovação disso, né? Existem vários exemplos que demonstram justamente o contrário. E aí é importante, né? Que o empresário, ele entenda essa diferença. Eu tenho várias modalidades de crédito que eu posso utilizar, para cada uma delas tem um custo diferente, né? Então, eu preciso conhecer isso para saber qual é a melhor alternativa para que eu possa ter acesso ao crédito, sem isso gerar um endividamento da empresa. Porque se a empresa, ela tem um acesso ao crédito que é muito caro, você pode ter o efeito reverso. Ao invés daquele empréstimo ajudar a expandir a minha atividade, eu posso quebrar uma empresa. Exatamente. Eu posso gerar um endividamento excessivo, né? E aí é importante eu conhecer duas coisas. As linhas de crédito, a diferença de uma para a outra e saber analisar esse custo e saber conhecer quais são os parceiros que eu posso procurar. Porque diferente dos grandes bancos, por exemplo, se você vai procurar um crédito, uma cooperativa de crédito, as taxas de juros vão ser muito menores. Aí é muito mais estratégico para uma empresa, ela ter acesso, e para as pessoas físicas também, né? Você buscar acesso ao crédito com esses parceiros, né? Que vão te conceder o crédito com um custo muito menor do que os bancos tradicionais. E essa divulgação, na verdade, ela é propositalmente, ela não é feita propositalmente, para que essas outras linhas de crédito, que são mais vantajosas para os bancos, que são a de livre negociação, elas acabam influenciando negativamente as empresas a tomarem esses empréstimos, né? Então, assim, já vi vários casos, inclusive, de, olha, me ligaram lá do banco que eu tenho um crédito pré-aprovado de X mil reais, eu acabei pegando, porque eu tinha que pagar os funcionários semana que vem. Aí a gente vai ver, eram aqueles empréstimos com juros absurdo, né? Até recentemente foi um outro caso, que era um capital de giro. Flora, me ofereceram aqui um capital de giro que eu vou reduzir de, eu não lembro quanto que era o percentual, mas era de 5% ao mês de um empréstimo comum, para 2% ao mês, se eu pegar esse empréstimo como sendo capital de giro, que ainda é muito alto, né? Diferente daqueles 6 ou 8% que você disse, lógico, dependendo da linha de crédito que era tomada. Então, existe também uma falta de divulgação, né? Eu não sei exatamente onde que é a causa dessa falta de comunicação, se por acaso é proposital, por conta realmente que exista essa não comunicação para que as pessoas e as empresas tomem empréstimos maiores, ou se realmente essas linhas de crédito, elas são muito limitadas, elas são muito fechadas. Ou seja, existe um teto ali e que as empresas pequenas acabam não conseguindo chegar até lá, tá? Você com certeza vai saber falar muito melhor, né? É, eu vejo os dois problemas, né? Existe realmente uma falta de informação, né? E aí essa falta de informação também é assim, veja, quem acaba definindo uma empresa quando ela começa um relacionamento com o banco, né? Isso que mostra o porquê que as empresas são tão vulneráveis também, né? Quando você abre um relacionamento com o banco, não é você que escolhe o quanto você pode usar em cada linha de crédito. É o banco que vai pré-definir que você pode usar tantos mil de cheque especial, que você pode usar tantos mil de capital de giro, que você pode usar tantos mil, tem um limite lá, de desconto de títulos, né? Então, na verdade, até assim, essa definição do quanto você pode emprestar em cada uma dessas linhas, que são as linhas de taxas livres, quem faz é o banco, né? Então, assim, desconto de títulos, a taxa até que não é tão alta agora, cheque especial é altíssimo, né? O capital de giro depende, né? Depende de cada banco, cada empresa, cada momento, enfim, essas taxas podem ser muito altas também, né? E aí, muitas vezes, o banco não tem um interesse em te explicar. Olha, você precisa de um empréstimo pra quê? Qual que é a tua necessidade? Pra essa necessidade, você pode fazer aqui uma cédula de crédito comercial. Pra que o banco vai querer te explicar que tem uma cédula de crédito comercial em que as taxas são limitadas? Se ele pode te empurrar um contrato e que a taxa é o dobro, o triplo, o quádruplo do que se cobra nesse crédito direcionado, né? O banco é obrigado a oferecer... O banco é obrigado a oferecer essa cédula de crédito comercial que você disse agora. Ele não oferece, na verdade, assim, né? Se você tá, assim, a gente sabe que existem várias obrigações que deveriam ser cumpridas em termos até de você evitar o endividamento do teu cliente, que os bancos não fazem, né? Então, assim, e às vezes você vê até dificuldades. Por exemplo, no caso do Pronamp, né? Teve todo um estudo do Sebrae até que foi publicado no começo do ano passado, porque o Pronamp, ele surgiu em 2020, né? E o governo ali injetou, né? Eram duas linhas, era o Pronamp e o PESI. Uma pra empresa grande, outra pra empresas pequenas não quebrarem na crise, né? Do Covid. Foram injetados os bancos mais de 3 trilhões de reais. O quanto que isso chegou nas pequenas e médias empresas e nas grandes? Quase nada, né? Até eu fiz um levantamento na época do doutorado, assim, o volume que chegou nas empresas não dava, tipo, 0,16% do que os bancos receberam do governo. Então, aí é um problema de falta de fiscalização, né? Teve um estudo do Sebrae mostrando que a maioria das pessoas que pediram esse acesso ao crédito não conseguiram. 50% das negativas foram injustificadas, o banco simplesmente negou o acesso ao crédito através dessa linha especial, sem trazer uma justificativa, né? Então, aí você tem uma série de problemas das pessoas também conseguirem acessar essas linhas, né? Por isso que é muito importante saber as duas coisas. Eu posso procurar uma linha de crédito direcionado e eu posso procurar outros parceiros. Porque talvez num banco convencional, que tá voltado somente pra gerar lucro, pra distribuir pras acionistas... Aliás, acabou de ser notícia essa semana, né? Nós temos quatro bancos brasileiros que estão entre os dez mais lucrativos do mundo. Não tem o melhor negócio no mundo do que tem um banco no Brasil, gente. Por que será, né? Não tem. Quando você vai lá pra fora e fala que a taxa de juros aqui chega a 80% ao ano pra uma empresa fazer um empréstimo... Que empresa que sobrevive, assim? Nenhuma, né? Não tem como, né? E aí você vê que, na verdade, assim, existe também por parte dos bancos uma falta de interesse, né? Os bancos comerciais. Porque qual que é o interesse deles? É gerar lucro pra distribuir pros acionistas, né? E aí quando você pega outras modalidades de bancos, por exemplo, aqui no Paraná nós temos a Fomento Paraná. Fomento Paraná é um órgão público que tem linhas de crédito para o empreendedorismo. E aí dependendo da linha de crédito, você tem juros baixíssimos, baixíssimos, assim, menos de 1%. E dependendo de quem é a pessoa que vai tomar empréstimo, tem até taxa zero, gente. Existem linhas de empréstimos sem cobrança de juros, né? Por quê? Porque daí é um órgão do governo entendendo que eu tenho que fomentar o empreendedorismo e criando linhas de crédito específicas pra isso. Tem até um programa muito interessante, que é o da mulher empreendedora, né? E aí o da mulher empreendedora tem juros até menores que pros empreendedores em geral. Bem interessante. Aí você tem, por exemplo, programas como o do Banco do Nordeste do Brasil, né? Que daí, obviamente, lá no Nordeste, né? O Banco do Nordeste do Brasil, ele tem o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América Latina. Então, ele concede, assim, empréstimos para fomentar empreendimentos de pequeno porte, né? São empréstimos de valores pequenininhos ali. Taxas de juros são baixíssimas, não chegam a 2% ao mês. E quando você pega o volume de inadimplência, também não chega a 2%. As pessoas pagam de volta, né? E tirando esses programas que são programas públicos, né? Aí tem as cooperativas de crédito, né? Qual que é a dificuldade de acesso às cooperativas de crédito? O volume, a fatia de mercado das cooperativas no Brasil ainda é muito pequeno. A gente tá falando aí de mais ou menos 3%, 4% do volume de crédito concedido no país através das cooperativas, né? O Banco Central, ele tem feito uma série de medidas pra expandir o acesso às cooperativas de crédito. E aí, por exemplo, pra quem tá na área empresarial, uma cooperativa muito legal é o Cicobi, que ela é voltada justamente para empreendedores. As taxas de juros são baixíssimas, né? Quando você compara em relação ao que tem nos bancos tradicionais. E por que que nesses players, né? Por que que é mais fácil eu conseguir um crédito direcionado com uma cooperativa de crédito? Ou mesmo empréstimo com taxas livres, mas com taxas baixas? Porque as cooperativas não são voltadas para gerar lucro pro acionista. Elas são voltadas para prover serviços financeiros para os seus cooperados. Não é por isso que você tem uma mentalidade diferente. Não é um banco que tá querendo lucrar em cima de você. É uma instituição financeira que vai ser tua parceira. Porque você também é um sócio dessa instituição financeira, né? Quando você contrata com uma cooperativa, você compra uma cota pra entrar como acionista daquela cooperativa e fazer parte daquele grupo, né? Então, eu também preciso conhecer isso. Eu sempre recomendo para os meus clientes, puxa, né? Se já abriram conta em cooperativa de crédito, vão ver o quanto é mais barato. O dia que você precisar de crédito, a taxa vai ser muito menor. Até assim, tarifa de manutenção da conta vai ser muito menor, né? Se você tiver uma dificuldade em fazer o pagamento, é mais fácil você ter uma negociação justa com uma cooperativa de crédito. Então, a gente tem que levar a informação para as pessoas entenderem que eu tenho que conhecer as diferentes linhas de crédito para eu escolher aquela que melhor se adequa à minha necessidade. Mas eu também preciso conhecer e saber que existem diferentes parceiros no mercado, né? Existem diferentes players. E alguns desses players, eles não estão ali concedendo crédito buscando somente a lucratividade. Claro que tem que ter lucro, senão a cooperativa de crédito ou um banco público quebra, né? Mas eles estão ali entendendo que o crédito tem que ser um instrumento para ajudar as empresas, ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, conhecer esses players é muito legal para saber onde você pode achar a melhor alternativa, né? Esse é o principal ponto, a questão da informação, né? Você se informar para saber isso que você acabou de falar. Qual que é a sua necessidade e quem vai se adequar melhor a essa necessidade. Agora, a gente estava falando agora há pouco, né? Em relação ao Brasil, taxa de juros, etc. Nessa sua experiência lá fora, no doutorado, você viu uma diferença gritante em relação não só ao tratamento banco-cliente, mas também a participação, independente de governos, a questão não é política aqui, mas a participação do governo nessas linhas de crédito, na concessão dessas linhas de crédito, isso também ocorre muito lá fora, ou é algo mais específico daqui? Por exemplo, como aqui nós temos uma carga de juros muito alta, então o governo ali tem essas linhas de crédito. Lá fora, por ser uma taxa menor, o governo já naturalmente não se envolve tanto. Como que funciona essa relação lá? Não, também, na verdade, a gente vê até uma regulação mais forte, né? Eu digo assim, eu gosto de pegar dois países de comparação que são muito diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, a Austrália, a Austrália é um país extremamente rico, desenvolvido, alto nível de qualidade de vida, né? Você tem pouquíssima pobreza e é um dos setores bancários mais regulados do mundo. Então, você tem um forte controle, inclusive controle a respeito aí do preço do crédito, né? Itália, que foi onde eu morei, e quando eu fiz o doutorado de sanduíche, eu não pesquisei no direito, né? Eu pesquisei num departamento de economia, o meu orientador italiano é economista, especialista em microcrédito, então foi bem legal por ter essa experiência do mercado mesmo, né? A Itália, veja, é um país que é desenvolvido, né? É um país que é muito mais rico que o Brasil, um país que tem pobreza, mas não no nível de pobreza que nós temos no Brasil. E ainda assim, é um país que, por exemplo, eles criaram um ente específico, que eles chamam de ente nacional para o microcrédito, entendendo que mesmo num país que é desenvolvido como a Itália, né? Ainda existem pessoas que não conseguem ter acesso ao crédito de forma adequada. E aí, esse ente, ele promove programas de acesso ao microcrédito para as pessoas de menor renda, para os pequenos empreendedores, né? Que têm dificuldade em chegar no mercado e ter acesso ao crédito da forma adequada. E com a crise, eles lançaram um programa gigantesco para as empresas não quebrarem. Então, estamos falando aí de um país altamente desenvolvido, um país que não tem as taxas de juros que nós temos no Brasil, e ainda assim, é um país em que você tem um ente dedicado só para isso, né? Um órgão, um braço do governo italiano, criado para ajudar justamente os pequenos aí a conseguirem ter acesso ao crédito e sobreviver quando você tem uma situação como uma crise, né? Então, não é uma necessidade só do Brasil, né? A gente vê que isso, na verdade, é uma necessidade de controle no mundo, de participação do Estado no mundo inteiro. E mais um detalhe, quando a gente vai estudar alguns fenômenos, né? E aí, não necessariamente de empresas, mas da concessão do crédito em geral, por exemplo, o que está muito em voga hoje é a discussão sobre o superendividamento, né? Nós temos, aí, pessoa física, né? Nós temos mais de 40 milhões de consumidores superendividados no Brasil, pessoas que não vão conseguir saudar suas dívidas com os bancos, né? Um dos motivos que leva ao superendividamento dos consumidores é a falta de controle dos níveis de juros, né? Ou seja, você não ter ali um banco central, né? Que faça um controle para que o crédito chegue nos consumidores com um preço razoável, porque é uma questão lógica. Se você vai fazer um empréstimo com uma taxa de juros de 10% ao ano, é muito mais fácil você pagar do que se você fizer um empréstimo com uma taxa de juros de 80% ao ano. Isso é evidente, né? Então, até que ponto esse custo do crédito não leva as empresas a quebrarem, e eu, na minha experiência, já vi empresa quebrar por conta de abusos bancários, e até que ponto, né, essa taxa de juros elevada não endivida também as pessoas físicas. É um nível que você gera uma crise econômica. Eu ia começar agora, até agora a gente estava falando sobre, basicamente, né, tomada de crédito. Agora vamos para o outro lado. Depois da tomada de crédito, depois que a empresa ou a pessoa, enfim, já está endividada, que é o assunto que você já engatou aqui. Quais são as medidas, né, quais são as opções que a empresa ou a pessoa física ela tem para ter qualquer tipo de negociação, para que não chegue nesse ponto que você disse sobre o superendividamento, né, porque aí já é uma bola de neve, é abrir um buraco para tampar outro, você faz o empréstimo para cobrir o empréstimo anterior e por aí vai. E também, se há alguma solução, como que é feito isso? Esse superendividamento, como você falou, a pessoa não tem como pagar. Qual que é a saída nesses casos? Tá, acho que são três coisas bem legais para a gente conversar, tá? Primeiro assim, quando você tem uma série de dívidas bancárias, a gente tem que entender, temos de estratégia, tá? Que existem algumas dívidas que o banco tem mais facilidade para cobrar e outras dívidas ele tem mais dificuldade. Então, se você pega, por exemplo, um cheque especial. Cheque especial é um contrato que se você ficar inadimplente e o banco vier te cobrar essa dívida, ele vai ter que ajuizar um processo que cabe defesa, você vai discutir, vai pedir perícia, vai ver o que teve de cobrança errada na conta corrente. Vai ficar assim, até você ter uma decisão mandando alguém pagar, vai 10 anos. Até você liquidar e chegar no valor correto que tem que ser pago, vai mais ou menos, no mínimo, cinco. 15 anos de processo para o banco receber. Antes disso, ele fez um acordo com você, tá? Então, esses contratos que são concessão de limite, limite de cheque especial, limite de crédito rotativo, limite de desconto de título, são contratos que é mais fácil você negociar com o banco, porque são contratos que para o banco é mais difícil cobrar. Diferente de quando você tem... Isso é o cartão de crédito também. O cartão de crédito também. É a mesma coisa. Mesma linha, mesma linha, também é limite. Diferente de quando você tem um empréstimo fixo. Então, vamos... E aí, o que muita gente faz, né? E daí fica muito mais difícil para o meu trabalho, no caso, porque depois eu discuti, né? O cliente está lá apertado no cheque especial, né? Está tudo estourado lá no banco. Aí o banco pressiona para ele assinar uma renegociação. Quando você assina essa renegociação, você tem dois efeitos imediatos. O primeiro que vir de regra, tua dívida dobra. Você estava devendo lá 30 mil no cheque especial. Na hora que você assinou um parcelamento, você passou a devia 60. Tá? Então, você pega aqueles 30 mil, que está cheio de cobrança de encargos, que você poderia discutir, joga novos juros, né? Mais tarifas, né? E aí a tua dívida dobra. Tá? Então, o primeiro efeito é isso, né? E muitas pessoas assinam essa renegociação na pressão. Ah, e se eu não assinar, o banco vai negativar meu nome. Agora, vejam. Se a pessoa está em dificuldade, ela tem que avaliar muito bem se ela vai conseguir honrar essa renegociação. Porque, às vezes, essa renegociação é feita com um prazo muito longo. Se a pessoa tiver uma dificuldade de pagar, o banco não vai precisar entrar com processo para aprovar a dívida. A partir do momento em que você assina um empréstimo fixo, o banco executa direto esse contrato. Então, ele já entra com o processo pedindo bloqueio de bens. E hoje você tem vários mecanismos judiciais. Você tem penhora online. O juiz dá um clique e sai bloqueando tudo que tem na tua conta. Aliás, não é assim. Ah, hoje tinha saldo, bloqueou. Não, agora tem um bloqueio chamado teimosinha. Fica bloqueando lá, retradamente, até pegar o valor inteiro. O nome é esse mesmo, teimosinha. Então, é muito mais difícil você se defender de uma cobrança indevida quando o banco tem um título que pode bloquear teus bens. Só um parênteses também, mais no caso de empresas, quando o juiz dá o clique lá para fazer esse bloqueio, se a empresa tem cinco contas e está devendo falar 50 mil, é 50 mil de cada conta. Bloqueia 50 de todas as contas. A empresa vai, o processo... Depois você vai, pede para liberar. Desbloqueia as quatro, mantém uma só. Enfim, mas também é todo um processo. E aí, até liberar, chegou o pagamento da conta de salário, e aí é um caos da empresa. Exatamente. A primeira coisa para entender, quando a gente vai falar em renegociação de dívidas, existem contratos que são mais fáceis de renegociar, de você entrar numa discussão com o banco e conseguir um acordo para pagar menos, e contratos que é mais difícil de fazer isso. Outra coisa, existe um timing, existe um momento, como assim? Fechamento de semestre. Porque fechamento de semestre é quando o banco tem que bater meta. E aí, fechamento de semestre é quando vêm as campanhas de acordo. E aí, outra coisa que eu sempre falo para o cliente, a melhor proposta que você pode mandar para o banco é sempre com o pagamento à vista, que é onde você vai conseguir o maior desconto em fechamento de semestre. Agora, tem outra informação importante. Eu não consigo negociar de maneira justa uma dívida que não está inadimplida. Infelizmente, os bancos não negociam com o bom pagador. Se você já tem um contrato que está lá em 5, 6 meses de atraso, 6 meses de atraso, o banco é obrigado a provisionar no Banco Central aquele contrato como perda. Então, dali em diante, tudo que você pagar para quitar aquela dívida, para o banco é lucro. E aí, você começa a ter campanhas com desconto para pagar aquela dívida. Então, isso é do ponto de vista de negociação. Como que o advogado, que é o que eu faço, você pode ajudar o cliente nessa negociação, a falar, não é o momento agora, tem que esperar mais um pouquinho, estamos agora, por exemplo, em abril. Junho é fechamento de semestre, espera mais dois meses. A proposta agora não foi boa? Em dezembro vai ser o momento para a gente tentar, porque a dívida já vai estar vencida há mais tempo, eu posso conseguir um desconto melhor, e aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para aquele cliente que, assim, ele tem lá as suas dívidas, mas ele não está numa dificuldade muito grande de pagar, mas ele sabe que está pagando caro. Existe um mecanismo que foi criado pelo Bacen, justamente para tentar trazer mais competição para o setor bancário, que é portabilidade. Então, se você tem hoje lá um empréstimo fixo, que você está pagando lá uma taxa de juros de 3% ao mês, e você sabe que tem um outro banco que oferece esse mesmo tipo de contrato, empréstimo fixo, com uma taxa de 1,5% ao mês, você pode ir nesse outro banco, pedir para ele quitar a tua dívida com o teu banco anterior e te repassar com esse custo mais baixo. Isso é uma forma de você também resolver administrativamente e conseguir um benefício para a redução de dívidas, a portabilidade. A gente vê isso muito para contratos de pessoa física, mas para pessoa jurídica também existe, gente. Se você chega para um outro banco, olha, eu sou bom pagador, está aqui tudo limpo, tudo em dia, tem um bom faturamento, tudo certinho, só que eu quero começar um relacionamento com você, com esse banco novo. Esse banco pode cobrir as suas dívidas no banco anterior te repassando com um custo menor. Então, é uma forma de você também reduzir as suas dívidas. Agora, para aquele cliente que não tem mais o que fazer, já estou endividado, não consegui negociar, o banco já está me cobrando, vai vir aí processo judicial, aí você tem que contratar um advogado especialista. Por que, gente? Eu trabalho, já trabalhei em muitas situações, em muitos casos, que, poxa, às vezes você tem um processo lá que, assim, vou dar um exemplo, eu tenho um dos processos que eu tenho de um cliente meu. O banco começou cobrando uma dívida de 400 mil reais. Segundo o banco, o cliente devia 400 mil reais. Hoje, o valor que está fixado no processo que o meu cliente pagar é 40 mil. Então, assim, a gente está falando de uma diferença muito grande de valores, tá? E eu tenho situações que são extremas. Do banco falar que o meu cliente deve um milhão e, de repente, você vê o meu cliente tem três milhões para receber. E existem situações extremas assim mesmo, né? E não precisa ser valores tão grandes, né? O meu irmão começou a divulgar agora, né? Me enche o orgulho, né? Meu bebê. E aí, o primeiro processo que ele pegou era uma dívida de 60 mil reais, né? Ele me ligou, pô, é normal uma dívida pular de 20 mil para 60? Não, não é. Tem alguma coisa errada. A gente olhou o cálculo do processo e tinha um erro. Então, ele viu esse erro também e ligou para o advogado do banco e falou assim, olha, tem esse erro, né? Você quer que eu mande a petição aqui no processo apontando esse erro? Vocês vão levar aqui uma redução brusca da dívida. O que ele conseguiu? Um acordo. Então, aquela dívida que era 60 mil, né? Ele conseguiu fechar um acordo por 18. E aí, você trouxe um benefício de mais de 40 mil para o cliente com uma ligação. Mas assim, é porque é o advogado que já sabe o argumento, já sabe como conversar, já sabe expor que é melhor fazer um acordo pelo valor que a gente entende correto do que você simplesmente, né? Ficar brigando e o banco perder, levar uma sucumbência no processo, né? Então, assim, para todos esses momentos, né? É importante você ter o conhecimento, né? Nessa fase, eu sempre falo para os meus clientes, né? Poxa, se vocês, às vezes, pagassem uma consulta, né? Antes de assinar o contrato com o banco, tinha poupado aí uma série de problemas, né? O problema é que as pessoas normalmente procuram advogado não na hora de fazer a negociação administrativa, né? Ou de tentar uma portabilidade, geralmente eles procuram advogado quando eles não têm mais o que fazer, já está sendo executado pelo banco, né? E aí você tem que tentar discutir isso judicialmente, né? Que é a última alternativa. Mas é muito importante a gente conhecer que eu tenho essas três soluções, né? Eu posso tentar reduzir minhas dívidas através de uma negociação, eu posso reduzir com uma portabilidade, e se não tiver mais alternativa, já fomos para as vias judiciais, aí eu tenho que discutir sim. Porque nessa discussão você pode conseguir reverter muito os cenários, né? Do que o banco está te cobrando e do que você efetivamente vai ter que pagar. Muito legal essa questão que você falou, né? Que a pessoa ideal seria que ela procurasse o advogado antes de assinar o contrato. É o que a gente fala também no nosso caso aqui na área de consultoria empresarial, que muitas vezes ou talvez na maioria das vezes, muitas empresas nos procuram. Quando é algo relacionado à área financeira, é justamente quando já está tudo bagunçado. Não pelo preventivo, mas é sempre pelo corretivo. A hora que já está uma bagunça, aí sim a gente entra para tentar corrigir. Lógico que com o tempo a gente acaba fazendo, porém o ideal, né? A gente brinca que o cliente perfeito é aquele que nos procura falando, olha, minha saúde financeira está ok, está dando lucro, está tudo ok, eu só quero melhorar o que já está bom. Esse é o cliente perfeito para a gente. A gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, inclusive, não que o resultado não seja o mesmo. Evidentemente que é muito legal quando você pega um cliente que está com o financeiro todo bagunçado e no final do nosso trabalho ele já está tudo redondinho, está tudo funcionando muito bem. Então, é mais ou menos, fazendo um paralelo, é mais ou menos a mesma situação, procurar fazer um preventivo e não um corretivo. Só um detalhe daquilo que você falou em relação ao fechamento do semestre, essa dica é muito legal, para procurar os bancos no fechamento do semestre, que é quando existe uma negociação ou uma facilidade, uma abertura maior para a negociação, o fechamento do semestre bancário, ele é também junho, dezembro, julho, janeiro, julho e dezembro. Junho e dezembro. Não tem um fechamento em meses diferentes. Até para ficar claro, para quem quiser fazer essa negociação nesse período, já saiba quais os melhores meses para negociar com os bancos ali. Mas é muito legal essas duas dicas, principalmente. E outra coisa que é bem importante também é o cliente estar atento, é o cliente acompanhar essa documentação bancária. A gente, às vezes, vai atender cliente, poxa, mas aí a empresa está com dificuldade, ok, cadê os extratos da conta corrente? Gente, a empresa não tem os extratos. Quem trabalha nesse setor, especialmente quando a gente vai falar assim, poxa, do empresário, seja ele micro, pequeno, médio ou grande, ele tem que ter essa documentação bem organizada. Então, peça a cópia do contrato, peça a planilha de evolução da dívida, tenha os extratos da sua conta corrente, porque é a partir desse controle financeiro até que você vai identificar se o banco não está te cobrando algo que ele não poderia. Muitas vezes, isso passa batido porque o cliente não percebe. Então, em termos de gestão, é muito importante conhecer quais são as melhores estratégias para a utilização do crédito, mas também é muito importante o cliente ter esse controle de documentação, de organização, para que se ele tiver um problema, ele consiga ter, inclusive, ali os instrumentos para a gente analisar e ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado desse relacionamento dele com o banco. Sim, sim, até um conteúdo aqui do chat de gestão que saiu recentemente é sobre capital de giro e fluxo de caixa. Então, eu falo de uma maneira muito simples e bem introdutória só, porém, é exatamente isso que você falou, fazer esse acompanhamento do fluxo de caixa, saber exatamente o que está saindo da sua conta, o que está entrando na sua conta, quando vai sair, para você já se prevenir, inclusive, olha, daqui a 10 dias eu tenho que pagar um empréstimo bancário, então eu já sei que eu preciso daquela grana daqui a 10 dias e não esperar no dia para que seja pego de surpresa ali e não tenha essa grana suficiente para saudar essa dívida. Então, esse preventível é muito importante. Agora, essas dicas que você deu anteriormente, elas servem para aquela empresa ou para aquela pessoa que está vendendo o carro para pagar uma dívida, que está vendendo algum bem para pagar uma dívida, que está pegando dinheiro com um parente ou com amigos ou fazendo um outro empréstimo para pagar o primeiro empréstimo, ela serve para todas essas situações que nós, inclusive, desse lado de cá já vimos, inclusive, acontecer, até empresas grandes, mas que acabam entrando em uma bola de neve, acabam entrando em um turbinão que não conseguem sair justamente por essa falta de planejamento. Esse é o momento, esse não seria o momento ideal, o momento ideal seria de procurar um advogado especialista, seria de, na hora da assinatura do contrato, mas esse é um momento crucial, eu diria, para que procure realmente ajuda de um profissional para que seja feita essa negociação. Eu atendi um cliente ano passado, pequena empresa, e ele estava assim, não, eu vou vender minha casa para pagar as dívidas, eu não faça isso, pelo amor de Deus, imagina, um casal, idoso, vai vender a casa, vai morar onde, gente? Não, vamos resolver de outra forma. E aí você consegue, pelo menos assim, nem que seja fazer uma defesa para você conseguir ganhar tempo, para conseguir minha maior proposta de acordo mais para frente, as pessoas, elas têm uma preocupação muito grande em pagar suas dívidas, né? E aí os bancos, muitas vezes, se aproveitam disso, te empurram a renegociação que não vai te ajudar, que só vai piorar a tua situação, que vai fazer você perder o seu patrimônio pessoal, muitas vezes, por uma dívida da empresa, né? Então é bem importante a gente dar essa orientação mesmo para as pessoas para elas saberem o que elas devem ou não fazer na hora de se deparar com uma dificuldade dessa e tentar solucionar junto ao banco, né? Existe alguma limitação ou algum impedimento? Algo que a gente possa falar assim, olha, essa situação a gente não tem como negociar. Esse contrato ou esse tipo de contrato realmente, ele não há negociação. É o que foi, é o que está ali e pronto. Ou não, qualquer contrato, todo tipo de empréstimo é passível de algum tipo de negociação. É, na verdade, é assim, passível de negociação ele é, a dificuldade é que existem alguns bancos que são mais abertos à negociação e outros são menos abertos, né? E dependendo da matéria, por exemplo, se a gente está falando de crédito rural, crédito rural por lei, o banco é obrigado a renegociar com o produtor quando ele tem perda de safra. Quando ele tem dificuldade econômica, está na lei, ele é obrigado, não é uma faculdade dele, é obrigado por lei a fazer uma renegociação. A gente sabe que na prática existem alguns bancos que são mais fáceis de negociar, outros são menos, e aí se você entra na jogada e começa a conversar, você pode conseguir um desconto maior, um desconto menor, todo contrato ele é possível de negociação, mas vai depender muito do banco, de quanto tempo você tem na deempleza ou não tem, desses fatores todos, o tipo de contrato, contrato aqui para o banco é mais difícil receber, ele tem mais interesse em negociar, e aí vai, os meus amigos que estão devendo no cartão de crédito falam, não assine a renegociação, não faça isso, pode esperar, vai vir proposta de acordo, e não dá outra, a pessoa está devendo lá 10 mil no cartão de crédito, chega em dezembro, vem a proposta para liquidar por mil, e é mais ou menos assim mesmo a proporção, agora se assinasse uma renegociação, esse 10 mil virava 20, e daí esse 10 mil que era um contrato de limite que o banco não podia cobrar, agora vira 20 no empréstimo fixo que o banco te executa, lá está teimosinha, bloqueando o teu dinheiro na conta, e aí é importante a gente ter esse tipo de orientação para o cliente para ele saber como fazer uma boa renegociação, e assim, o que você pode discutir hoje nos contratos bancários está tudo consolidado, até tem uma dica, a gente lançou no passado pela OAB, o Conselho Federal da OAB, a Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, lançou algumas cartilhas de direito do consumidor, e eu ajudei a escrever de contratos bancários, eu estou fazendo esse jabazinho porque a cartilha é disponível gratuita, todo mundo quer entrar lá no site do Conselho Federal para as cartilhas, você pode baixar, tem várias dicas, inclusive para as pessoas entenderem um pouco melhor o custo do crédito, os riscos, e saberem o que você pode discutir. Onde a gente acha esse conteúdo? Lá no site do Conselho Federal do OAB, do OAB Nacional, só jogar lá no site as cartilhas de direito do consumidor, em vários temas, tem de plano de saúde, tem de educação, tem de serviços... Olha que legal. Tem para vários temas, mas a de contratos bancários foi a que eu ajudei a redigir, e a gente fez assim, são 10 dicas para os consumidores e 10 dicas para os advogados que advogam para consumidores, para entender o que você pode questionar ou não num contrato bancário. A gente tentou fazer numa linguagem que fosse extremamente acessível, para que todo mundo pudesse ler e entender e ter uma base, pelo menos, de saber que não necessariamente aquilo que o banco está te obrigando, te cobrando, é algo justo. Aliás, muitas vezes tem abuso. Por isso que é importante saber que você ter uma orientação de se essa cobrança é correta, não é, se eu posso questionar, não posso, isso pode te ajudar a uma boa negociação. Que legal, que legal. Olha, Andressa, infelizmente, o nosso tempo já está acabando, mas, de qualquer maneira, acho que esse conteúdo foi muito importante. Você pode ter certeza que vai ajudar muita gente, muitos empresários. Esse assunto, principalmente, negociação, dívida, tomada de empréstimo, é algo que, para nós, aqui desse lado, a gente lida semanalmente, praticamente diariamente, a gente lida com isso, de uma forma boa ou não, seja para crescimento da empresa, seja para qualquer tipo de negociação, para quem quiser contatar a doutora Andressa para qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de ação judicial ou qualquer coisa parecida com relação a negociações de contratos bancários. Como que eu te acho? O jeito mais fácil sempre é, ou pelo WhatsApp mesmo, ou através do e-mail, que é andressajarlete, com dois pz e i, arroba hotmail.com. Mas, quem quiser ter conhecimento nessa área, eu comecei esse ano agora o projeto Broderinha, eu estou lançando toda semana no meu Instagram algum vídeo que é bem informativo mesmo, são vídeos curtinhos, um minutinho, para as pessoas entenderem um pouco mais os seus direitos nessa área de contratos bancários. Então, quem quiser seguir lá, arroba andressajarlete, que é o meu sobrenome que está aí, e aí vocês vão ter acesso a essas dicas também, que é muito importante. A gente fala aqui de contratos bancários, é uma matéria muito complexa, uma matéria que tem poucas pessoas falando e transmitindo conhecimento, né? Então, até esse ano, eu realmente foquei nesse projeto de começar a fazer isso toda semana, lançar um vídeo novo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né? E com isso, possam entender melhor, e com isso, possam aí saber como lidar um pouco melhor com esses contratos bancários. Eu já assisti alguns vídeos, realmente são vídeos curtos e diretos, de fácil entendimento, a didática é muito tranquila, muito legal. Queria te agradecer demais ter participado aqui comigo nesse chat de gestão. Também avisar que o chat de gestão fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, no YouTube, também versão podcast, Spotify, ou outros tocadores de podcast. Como eu sempre termino todos os vídeos, com a velha frase, faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Andressa, muito obrigado, até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Chef, foi um prazer. Tchau, tchau.